Olha, quem procura casa para comprar tem se assustado com o preço dos imóveis, viu? Em Curitiba, a alta superou a inflação. Há quase um ano, o Arnaldo está procurando um apartamento. Já olhou imóveis usados, novos ou em construção, como esse aqui. E a percepção é sempre a mesma. Realmente está mais caro, os preços têm subido. Inclusive, imóveis que eu vi naquela época, hoje revendo ainda alguns, que não foram vendidos, eu já percebi que o valor está acima do valor do início da procura em outubro. Do começo do ano até agora, o preço médio dos imóveis residenciais subiu quase 3% no Brasil, de acordo com o índice FIPSAP, que analisa anúncios publicados na internet. É um pouco mais que o IPCA acumulado no período, mas a diferença é grande entre as 50 cidades pesquisadas. Das 16 capitais que entraram no levantamento, 11 tiveram aumento acima da inflação, incluindo Curitiba. Uma delas teve alta três vezes maior. É o caso de Maceió, onde os preços anunciados subiram 10% no ano, com a alta demanda. Valorização significativa também em Campo Grande e Goiânia, regiões movimentadas pelo agronegócio. Vitória, São Paulo, Florianópolis e Rio têm os imóveis mais caros por metro quadrado. Segundo as construtoras, entre os motivos estão o alto custo das matérias-primas e também a mudança de governo, que fez muitas empresas adiarem lançamentos. A boa notícia é que as condições de financiamentos tendem a melhorar. Quando a gente vê a taxa Selic abaixando e aumentando, isso impacta diretamente no valor do financiamento bancário. À medida que a taxa Selic abaixa, a tendência é que o valor do financiamento bancário também abaixa. Então a gente viu agora o Copom dando um discurso em que a taxa abaixou 0,5%, então foi para R$ 13,25 e a expectativa é que isso tenda a diminuir com o decorrer do ano. Então se a pessoa decidir esperar agora, a tendência é que essa taxa de juros lá na frente abaixe um pouquinho, mas ela tem que botar na mente dela que é possível também que o imóvel acabe valorizando um pouquinho também. Vamos aguardar, né? E aí